Era um garoto Carrito Marrón Conocí uma garota de vida sucessiva Vivi em Cochabamba, andava desaparecida Ves uma guerrilla em seu coração Caiu de armas chicas e mulheres mohou Como Merlita Merlita mohou Como Merlita Merlita mohou Como Merlita Merlita mohou Como Merlita Merlita mohou Merlita morrou Carrito Marrón Salirão daqui Se for a bailar O mundo vai girar E pra carai Se for a viver E felicidade Todos os dias do tempo Todo o tempo do mundo Todos os trinta segundos Todos os lados Todos os da felicidade Todos os da felicidade Vamos bailar essa balada sensual Vamos bailar Essa balada sensual, vamos bailar Essa balada sensual, vamos bailar Essa balada sensual, como carritos Seguro não há dois, como carritos Seguro não há dois, como carritos Seguro não há dois, como carritos Seguro não há dois Quando...